Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. E hoje estou aqui com mais uma música, meus amigos, mais uma música. Patrícia Marques e seu Jorge Espelho d'Água. É isso mesmo, galera. É o vídeo que vamos assistir hoje. Já foi pedido aqui várias vezes e agora surgiu novamente aí a rolar. É isso mesmo, galera. Então bora lá para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sua história. Já somos quase 32 mil aqui no canal, neste canal que é seu. É isso mesmo, galera. Então vamos comemorar e nada melhor para comemorar do que uma música. Seu Jorge e Patrícia Marques, então aqui com o Espelho d'Água. Bora lá para o vídeo. Seu Jorge e Patrícia Marques, então aqui com o Espelho d'Água. Seu Jorge e Patrícia Marques, então aqui com o Espelho d'Água. E aí Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Meus amigos, que voz tão doce, que voz tão boa aqui. A música é excelente. É uma música, claro, para ir também para o meu carro, para eu ouvir no dia-a-dia. Só que parece-me um bocadinho eletrónica demais. Não tem aquele violão que nós estamos habituados aí a acompanhar. O Sr. Jorge e os cavaquinhos, bandolins, ukuleles, aquelas coisas todas. É um pouco diferente, mas muito, muito bom. Até agora, ótimo. Que vontade Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo Que vontade de merecer Que vontade de merecer Muito bom, meus amigos. O que é que você acha desta música? Você já conhecia aqui o Sr. Jorge e Patrícia aqui com este tema Espelhos d'Água. Espero que sim, espero que sim, que me deixe aí mais recomendações destes dois grandes artistas. Eu já conheço o Amos, melhor conheço aqui o Sr. Jorge, dá muito, muito tempo, já ouço música do Sr. Jorge, é maravilhosa. E claro, Patrícia Marques, muito, muito, muito boa também, aquela voz assim, bem suave, muito boa. O instrumental, nada a dizer, um pouco diferente daquilo que eu estava habituado do Sr. Jorge, Que era mais com violão, com um acompanhamento diferente, um ritmo mais variado, subidas e descidas de tom. Aqui uma música muito, muito certa, muito sem grandes variantes. Por isso, nada a dizer da composição A Voz Até Agora Maravilhosa. Seus olhos são espelhos d'água E brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo 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 Meus amigos, o vídeo foi este maravilhoso Não acham? Uma música bem calma Bem descontraída para nós Podermos refletir o dia-a-dia E conduzir, por exemplo Dirigir, como dizem os brasileiros Dirigir estrada fora E pensar na vida Muito bom Eu gostei, muito obrigado a quem me sugeriu Esta música Para eu reagir muito, muito obrigado Do fundo do coração Bom, meus amigos Espero que você tenha gostado E não se esqueça Inscreva-se no canal É sempre bom inscrever-se no canal Para não perder aí Os vídeos todos os dias Inscreva-se Deixe o seu like Deixe a sua sugestão E claro Apoie aqui o canal Também é importante Dar aquele apoio Partilhe, compartilhe Com toda a gente E então Encontro marcado Já para o próximo vídeo Ok? Então até já Bye Tchau